Tá? A nossa Thambi fala da Kali, né? A Kali tá desesperada. Olha que termo interessante. O que uma pessoa desesperada faz? Já ficou desesperada, eu já fiquei. Em várias situações. Não, várias não. Algumas. Na verdade, sempre o que vai me tirar do eixo na vida é problema de saúde. Tá? Comigo, com quem eu amo, isso me causa profundo desespero. O que mais? Falta de dinheiro. É duro não ter dinheiro pra pagar os boletos, né, Léo? Isso dá um desespero danado. E trazendo esse desespero pra dentro de um jogo que vale um milhão e meio, vocês conseguem ver que a Kali está desesperada? O que que é? Quais são os sinais que a Kali emite pra gente? Ontem, numa leitura assim que eu fiz, quando a Jaqueline, quando o Black, torna-se fazendeiro, ele não leva a Kali pra live. E ele leva a Lícia e a Shai. Naquela hora, e a tela da Record mostrou ontem na edição de A Fazenda, a Jaque fala, é resto, né? É resto. Naquele momento, mesmo que a Kali tenha tentado disfarçar, não sei se a gente tem esse vídeo. Não sei, Léozinho. Tô te pegando de surpresa, então fica tranquilo, porque eu também tô pegando a mim mesma. Aqui, é o vídeo 1. Vamos botar, tá na manga? Na hora que tiver o vídeo 1, você me fala, tá na manga? É isso. Depois eu boto um outro da... Que tem muito a ver com essa thumb. Eu quero que vocês façam comigo essa leitura. Esse vídeo que eu vou colocar agora, e que a tela da Record mostrou ontem na edição, eu vejo desespero na cara da Kali. Eu vejo desespero. Ela disfarça, ela sorri, ela se faz de tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, mas não tá não, Kali. Ele te deixou de fora. Ele não te leva pra live. E a Jaqueline, certeira, e com sangue no zóio, ela fala, a Jaqueline tá faca nos dentes, né? Adoro. Ela fala, resto, marmita de macho. E se vocês analisarem comigo, a Kali tá desesperada. A Kali, ela tenta disfarçar, mas internamente, ela emite sinais de que, pô, ele não me levou. Eu não sou importante pra ele. Porque não é. Porque você não é boboca. Tá na manga, Leozinho? Bora pra esse vídeo. Analisem comigo. Que ela sorri, ela disfarça, mas ela não consegue esconder os sinais de que tá batendo desespero. Vem ver. O resto... Fazendeiro e convidado. Dirigam-se ao plantio, Kaué. Meu amor! Só esse cara é até... Ai, meu Deus. Eles têm que fazer de volta, cara. Não sou o resto, não. Você me respeite. Você me respeite. Você me respeite. Que eu não lhe dou liberdade pra isso, não. Ai, a loira do banheiro. Você me respeite. Você me respeite. E eu falo que é isso. Então, você me respeite. Entendeu o resto? Tá achando o quê? Marmita de macho. Marmita de macho. Me respeite. Aceite, querida. Aceite do banho. Vai ficar na sala de pijaminha. Vai ficar na sala de pijaminha. Fez o que fez. Que tem a ver, louca? Eu não quero ir. Eu já ia pedir pra ele levar vocês dois. Vocês estão na roça, gente. Pelo amor de Deus. A gente já combinou. A gente já conversou. Pelo amor de Deus. Aqui, eu com roupa de dormir. Eu não faço questão, não. A gente já combinou sobre isso. É óbvio. Você já achou na roça. Óbvio. É óbvio. Todo mundo sabe disso. É a lógica. É porque ela quer aparecer. E aí? Tô bonitão? Pra cima de mim. Não é... O Leozinho vai travar. Vai frisar a imagem. Exatamente. É uma leitura tão clara, gente. Tão clara. De que ali, por mais... Ó, quer ver? Ele vai até... Perfeito, o Leozinho. Ela tenta disfarçar, mas pegou. Ela sabe que ela tá sendo usada. Aliás, Deixa o Leozinho achar bem o ponto. É ni... Ó, ó. Tiquinho antes, Léo. Isso aí. É nítido. Aí você vai cortar pra geral, né? É nítido. E aliás, é tão nítido. Deixa eu responder pro Anderson Félix aqui, que tá conversando com a gente. Espero que você seja inscrito, aliás, pra participar... Deixa aí, o Léo até vai arrumar a câmera no geral aqui. Pra participar dos nossos sorteios, pra tudo, é importante que você seja inscrito. Por isso que eu tô batendo tanto na tecla e a gente passando o número de 582 mil, a gente vai ter um sorteio bônus. Anderson Félix, deixa eu responder pra você, meu querido. Ai, que lindo. Vocês acham certo uma mulher chamar outra de marmita de macho? Amor, não é uma questão de certo e errado. É uma questão de constatação. Óbvio que não é um palavreado que eu usaria. Não, não é. Mas vamos resumir isso, trazer isso pra um campo que todo mundo vai entender, pra você não achar que, ai, meu Deus, uma mulher achando isso, não. Ela tá sendo usada. É básico e simples, Anderson. Então a questão não é usar o termo marmita de macho. Sim, é um termo que eu não usaria. A Jaque usa. Ou você é resto, ou você tal. Então vamos trazer pra um campo que todo mundo entende e que, ai, você também não vai entrar nessa coisa de sororidade, né? Porque talvez seja isso que você queira dizer. Ela tá sendo usada. É isso que a Jaque disse. E eu super concordo, Anderson Félix. Eu super concordo. Porque quando uma mulher... Ali são adversários, tá? Então elas estão num jogo, elas não são amigas. Elas não se gostam mais porque a Kali é uma desleal e traidora. E a Jaqueline, obviamente, apontou essa metralhadora pra Kali porque a Kali foi desleal com o Lucas. Mas, resumindo, e trazendo pra um terreno que aí não precisa entrar no mimimi, a Kali está sendo usada. É isso que a Jaqueline fala pra Kali. E isso eu também falaria. Aliás, falaria pra qualquer mulher que eu visse, ou homem, passar por isso. E eu olhar pra pessoa e falar se tá sendo usada. É exatamente isso. E não há problema nenhum em você dizer isso a alguém. Tá? Estamos entendidos? Senão a gente vai num campinho meio de mimimi, de apagar essa palavra. Vocês estão ficando loucos de achar isso bonito? Ninguém acha isso bonito. Aliás, o que ninguém acha bonito é justamente o comportamento da Kali. É justamente ela cair nessa lábia furada do Black. O que ninguém tá concordando aqui fora foi a deslealdade da Kali com o Lucas ao tentar... Por exemplo, você acha bonito, ou qualquer um, que alguém, quando conta um segredo, isso seja usado contra você, isso é feio pra caramba, não é? É horrível. E ela claramente tá sendo usada, e é uma pena que ela não enxergue. Que ela está sendo usada, que ela está sendo, segundo palavras da Jaque, uma marmita de macho, que é o quê? Bobona. Você tá do lado de um cara que aceitou te dar beijo, que você tá toda derretida, que você terminou seu namoro, e não é por isso, porque a pessoa pode não estar feliz e terminar, mas ela termina dentro de um reality, porque ela tá iludida pelo Black, e na hora que o Black volta como fazendeiro e pode escolher pessoas pra levar pra lá, ele não leva a Kali. Então ela é bobona e usada. Ok? Acho que muitos de vocês concordam com isso. E o Laozinho, tamo na geral? Olha, isso é cara de alguém que tá feliz e bem resolvida com a situação. Isso é cara de uma mulher que fala, que decisão maravilhosa que eu tomei na vida. Eu me declarei pro Black, eu tô que nem boba atrás dele, derretida, faz mais de um mês. Eu virei as costas para os meus aliados. Eu traí a confiança do Lucas, que desistiu do jogo, porque eu acho que é ali que pegou o Lucas. Não é tanto o Black, é a traição dela. Porque pro Lucas, o Black só era um adversário. Pro Lucas, a Kali era uma amiga. É ali que pegou. Eu acho que ali foi muito determinante pro Lucas querer desistir. por decepção, por uma série de sentimentos que causam angústia e agonia. Essa cara é a cara que define a nossa thumb. Não é de uma mulher feliz porque o Black pediu em namoro. Não é de uma mulher feliz porque, ai meu Deus, que maravilha encontrei o meu amor dentro de um reality. É de uma mulher que sabe que o que a Jaque diz tem sentido. E ela tá sendo usada. Simples, simples e claro. Tchau, tchau.